O que é rapaziada? Hoje é dia de Castle Fraser Tá chovendo, tá frio Mas quem se importa né? O importante é visitar o castelo que a gente tá aqui nesse frio Vamos nessa Olha lá, coisa linda Dessa vez eu não estudei a história do castelo Eu não faço a menor ideia do que é que esse castelo De quem era, quando foi feito Eu não sei de nada Eu vou ver depois, eu coloco alguma coisa na legenda do vídeo Pra vocês verem É isso aí E fica rindo Estamos aqui no T-Room Do Castle Fraser Hoje a gente tem a convidada, Carol E a gente tá aqui hoje fazendo essa visita Eu já filmei lá fora com o meu outro telefone Só que no telefone morreu a bateria Então Agora é o 10 de flores É legal que esse T-Room aqui é bem maior Do que o do Drum Castle que a gente visitou da outra vez É bem maior e a comida é muito melhor Diga-se de passagem A gente vai filmar lá fora daqui a pouco É, mão na câmera É isso aí gente Estamos aqui no courtyard O povo em casa acaba que hoje tá frio Tá chubiscando E esse é o courtyard É legal galera Não é tão grande assim Mas também não é tão pequeno não É maior do que o do Drum Castle Ali era o Seguindo o Drummond Onde a gente almoçou E é isso A gente vai procurar a entrada agora Pra poder visitar a parte de dentro Ver como é que é Eu acredito que vai ser alguma coisa parecida Com o Drummond Castle Mas eu não tenho certeza Vamos descobrir Né filho Vamos descobrir o castelo Hum Vamos nessa Dá um oi pro pessoal Manda beijo pro pessoal Manda beijo pro pessoal Cadê o beijo pro pessoal Não? Ahahahah 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 A gente tá afastando um pouquinho Pra poder ver melhor o castelo Olha o castelo lá atrás Dá pra ver? Então gente, aqui tem uma lojinha A lojinha é bem legal Dá pra você comprar as coisinhas do castelo Da Escócia É bom pra levar as lembrancinhas Aí, que legal Entramos, gente A gente vai ter que subir as escadas A mulher falou que são uns 20 quartos pra gente ver Vai levar de 45 minutos a uma hora Talvez uma hora e meia Dependendo da nossa velocidade E a gente vai subir Mostra aqui a escada Mostra aqui a escada A gente sobe por uma torre Passa pro outro lado lá por cima E desce a outra torre Enfim Vamos nessa Então gente, esse aqui é o salão principal A guia tava explicando pra gente que o castelo é de 1600, mais ou menos Era da família Fraser E ele foi estendido Se olhar ali no teto tem uma marca Porque parece que a família cresceu Depois que eles vieram pra cá Eles resolveram estender O castelo era bem menor Aqui tem muita coisa histórica Nessa sala Tem inclusive nas cadeiras Aqui parece que a família Quando veio pra cá Mandou fazer cadeiras novas E aí colocaram uma parte Que simboliza a família em cima ali E... Eu não vou lembrar de todos os detalhes Mas... É bem legal, cara Tem muita coisa histórica Datada de 1600 Agora... Filma um piano aqui atrás Tem um piano aqui atrás Que é de 1800, gente Olha o tamanho desse piano Olha que coisa linda Olha só Chega perto, mano Pra tirar Pra ter mais detalhes Filma daqui de lado É, vou filmar daqui de frente Primeiro É E tem uma música aqui As teclas estão novinhas É Ela falou que eles mandaram pra Paris Pra... Pra fazer a manutenção dele, né Então a... A Guia falou que é Completamente tocável Que ele funciona perfeitamente Ele é enorme Ele tem uma calda enorme É Filma ali o... Mackenzie Fraser Esse doidão aí, ó Mackenzie Fraser Ele é o cara que... Que era da última família Que teve esse castelo aqui Ele era um Mackenzie Ele não podia vir pro castelo Então ele se casou com uma Fraser Pra poder ter o nome Ele mudou o nome Só que... Galerinha Só que ele morreu antes, gente Ele não conseguiu vir pro castelo, não Ele casou com a mulher Pra mudar o nome E morreu antes de vir Aí, infelizmente Não aproveitou o castelo Deu o maior molho Deu o maior molho A gente não sabe como ele morreu, né Mas morreu, então... E é isso Vamos pro próximo Você pode narrar se quiser Eu não sei fazer essas coisas, não Sabe sim Então, gente Aqui é a sala de jantar É... É... Essa mesa aí é do século XIX, não é isso? Século XIX Pode falar, Carol Que problema não É do século XIX Essa sala é de 1630 E tem a porcelana Com a família Fraser ali Com o... Vê se dá pra pegar o detalhe da porcelana Uhum Aposta que não fosse pra família É... Deixa eu tentar aqui, peraí Ui, aquele espelho é perfeito Olha só Deve ser antigão, né? Tipo, eu não consigo ver nada Da família Fraser na porcelana Mas a gente sabe que é deles Tá posta pra eles Ok Quem sou eu para discutir? Pô, podia botar aquela sopa de cogumelo Aí a gente sentar aí comendo Aquela sopa tava demais Deixa eu ver mais O que que tem pro lado de cá Ah, tem mais as porcelanas Será que... Ah, acho que essa é a porcelana da família Fraser Ah, aqui É o brasão Isso aí Vai ver que é porcelana chinesa Com o brasão deles Ah, tá Não tá dando pra ver muito Também não pode botar flash aqui É só a porcelana da família Fraser Sato Eu sempre olho... Tá mandando beijo pra quem, filho? Eu sempre olho esses quadros A impressão que eu tenho é que os caras se acham, né? É Tipo, maneiro O quadro é maneiro Tem essa moldura maneiro Mas o cara tá se achando nesse quadro aí, velho Tá mesmo Sabe que ele era um Lorde? Sai fora, né? Tchau, tchau 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 Tchau Sempre assim, né? E aqui ele já se acordou 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 Então, uma casinha lá no fundo Aquilo é propriedade privada E fomos nós lá por dentro A gente veio por um outro caminho que o Google Maps deu pra gente E a gente acabou passando E não é na casa dos outros Ainda bem que não é na favela do Brasil, né? Senão a gente tava num lascado, né? Passar na rocinha É, passar na rocinha agora ia ser ótimo Então, foi por aqui que a gente entrou, ó Uma bandeira aqui que eu não sei exatamente Eu filmei Eu já filmei Mas filme mais Aquele ali é o jardim que a gente quer ver, gente, ó A gente vai ver se dá pra chegar lá Não sei se tá aberto Deve estar aberto, não sei A gente vai tentar ir lá Se a chuva não apertar, né? É Tá só uns respinguinhos Não vai chover, não Se Deus quiser Dia de sol deve ser bom Porque tem muita grama O pessoal deve fazer piquenique aqui, né? Cara, imagina a vista disso aqui Com um dia de sol Aquele céu deu azul Coisa linda, né? Fica legal aqui Tomar com drone Ah, verdade Fica muito legal Aquele céu deu azul Amém. Música Esse quarto aqui é de uma mulher chamada Elisa, Mackenzie Fraser. Ela era uma das donas do castelo. Ela nunca se casou. E ela não era permitida participar das reuniões de negócios que aconteciam. Então ela criou esse quartinho aqui. Esse Laird Slug. Onde ela podia ouvir as conversas que tinha na sala de baixo, a malandra. Tem uma escada ali embaixo, dá pra vocês verem. Então, aí ela fez esse reservado aqui. Ela fez esse reservado pra escutar a conversa do povo lá de baixo, a malandra. Muito apertadinha aqui. É, mas o cara tava falando que tudo aqui foi criado, foi pensado por ela. Então ela decorou esse quarto aqui pessoalmente. E ficou legal, cara. Ela tinha bom gosto, pelo menos. Bem bonito. Bom gente, é isso. A gente tá saindo agora. O passeio dentro do castelo pelo menos acabou. Aí. A gente vai tentar ver o jardim agora, aquele que a gente viu lá de cima da torre. Pedro já tá nervoso, doido pra ir embora pra casa. E é isso. Vamos ver se a gente veio ao jardim, mas tá acabando. Tá acabando. É isso, gente. A gente vai deixar pra ver o jardim outro dia. Porque o castelo já fechou, a gente ficou até a hora de fechar. O jardim é aqui, ó. Mas não vai dar pra gente ver hoje. Vamos ter que ver outro dia. Não tem problema. A gente volta. Né, gente? É. O castelo lá no fundo. Dá tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Dá tchau, filho. Tchau. Tchau.